Essa música que tá aqui no fundo faz um tempinho que a gente não escuta, né? Que é sobre a Grande Conquista, porque ele ficou conhecido ali na Grande Conquista e nós temos uma atualização importante sobre o Felipe Villas, né? A gente tinha que fazer essa associação aí. Felipe Villas, ele chegou a semifinal ali do reality da Record, né? Há pouquíssimo tempo e foi retirado do programa por um descumprimento, né? Numa norma, ele que era policial lá no Espírito Santo. Se eu não me engano, era Vila Velha, não vou me lembrar. Enfim, ele tinha pedido férias pra poder entrar no programa, né? Antes tinha pedido autorização pra poder participar do reality da Record. Essa autorização, mas ela não foi concedida. E assim que o período de férias dele acabou, ele passou a ser considerado um infrator ali, né? Por não ter voltado. Então, é aquela história, né? A lei militar, ela é diferente. Nisso, o Felipe Villas, ele foi retirado na semifinal do programa e foi preso pela polícia de São Paulo. Logo depois, foi encaminhado para o Espírito Santo, onde ainda está preso. E a atualização que nós temos desse caso é que a equipe dele se pronunciou, através das redes sociais, pela primeira vez um vídeo, né? Onde eles falam ali que já completaram 92, ou melhor, 22 dias, perdão, desde que o Felipe, ele foi preso. Essa imagem que a gente tá vendo aí na tela, né? Essa moça da equipe ali do Felipe, né? Ela se pronuncia... Antes da gente assistir o vídeo junto com vocês, é importante a gente trazer, ó. O texto diz... Hoje, completamos 22 dias, desde que Felipe Villas, policial militar, foi preso preventivamente por ordem do Juízo da Justiça Militar Estadual do Espírito Santo. Ele é acusado de deserção, conforme descrito no artigo 187 do Código Penal Militar, que prevê pena de detenção de seis meses a dois anos. A prisão preventiva tem como objetivo preservar a regularidade das investigações. No entanto, o Ministério Público Estadual já ofereceu a denúncia, concluindo a investigação e os motivos para a manutenção da prisão não existem mais. A defesa, conduzida pelo advogado doutor Tadeu Fraga, acredita firmemente na possibilidade de restabelecer a liberdade de Felipe. Solicitamos ao juízo militar que reavalie o decreto prisional, confiantes de que em breve haverá uma decisão favorável. Enquanto isso, Felipe permanece custodiado no presídio militar do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Embora mantenha a mesma confiança que seus defensores, ele está emocionalmente abalado e apresenta um quadro de depressão profunda e crises de ansiedade. Felipe está sendo assistido pelo setor de psiquiatria do Hospital da Polícia Militar e fazendo uso de medicamentos indicados por seu psiquiatra. Ele frequentemente expressa dificuldades em manter um pensamento positivo diante do que considera uma intervenção desproporcional do Estado em seus direitos. Felipe pede que todos orem por ele e por sua família, na esperança de que em breve possa retornar ao convívio dos seus. Aí a gente vê até um comentário da Tati Pink, que foi uma das eliminadas ali também na semifinal, onde ela torce pela saída do amigo. Vamos ver agora esse vídeo que foi publicado nas redes do Felipe Vilas. Estou passando para gravar esse vídeo a pedido do próprio Felipe e da família dele, para atualizar vocês, seus seguidores, da sua situação atual. Hoje, completamos 21 dias desde que Felipe Vilas, policial militar, foi preso preventivamente por ordem do juízo da Justiça Militar Estadual do Estado do Espírito Santo. Ele é acusado de deserção, conforme descrito no artigo 187 do Código Penal Militar, que prevê a pena de detenção de seis meses a dois anos. No entanto, o Ministério Público já ofereceu denúncia, concluindo a fase de investigação. E os motivos para a manutenção da prisão preventiva dele não existem mais. A defesa está sendo conduzida pelo advogado doutor Tadeu Fraga, que acredita firmemente na possibilidade de reestabelecer a liberdade do Felipe. Apesar do habeas corpus ter sido negado, seu advogado já solicitou ao juiz militar, que reavalia o decreto prisional, e foi marcada audiência para o dia 19 deste mês. Assim, estamos confiantes de que, em breve, haverá uma decisão favorável ao Felipe. Enquanto isso, ele permanece custodiado no presídio militar do Quartal do Comando-Geral da Polícia Militar. E, embora mantenha a mesma confiança de seus defensores, Felipe... Está aí, então. Ela está lendo o texto que eu acabei de ler para vocês, onde explicam que o Felipe segue preso, porém, já entraram como um pedido, uma vez que não é mais proporcional a essa prisão. Na minha opinião, até falei isso na época, quando nós noticiamos aqui no Papo, que o Felipe foi preso dentro ainda do programa. Ele foi levado em custódia, na verdade, pela Polícia de São Paulo, que já não era proporcional, que essas leis precisam ser revistas. E algumas pessoas até comentaram aqui que é o certo, que é isso que tem que se fazer, porque a lei militar é diferente, mas as leis estão aí justamente para serem questionadas. Não é uma verdade absoluta e que todo mundo tem que aceitar. Não, nós temos o nosso papel de cidadão também de questionar. E eu acho que, sim, foi uma prisão extremamente desproporcional. Ele poderia ter sido ali exonerado. Olha, você não cumpriu como o seu trabalho nesse período, então você não vai receber o seu acerto, você não vai receber isso, você não vai receber aquilo, e ponto, você não pode, quem sabe, prestar concurso público. Você não pode fazer tal coisa, você tem que pagar uma multa, você precisa cumprir serviço comunitário. Algo que, na minha concepção, é extremamente mais importante, vendo que ele não é um criminoso, vendo que não houve nada, e vendo que tem muita gente que mata, que rouba, que trafica, que faz absurdos por aí e que sequer está preso. Então, assim, é uma prisão, na minha concepção, extremamente desnecessária. Colocasse ele para fazer serviço voluntário. Tem tantas associações aí que estão precisando de ajuda, tantas crianças, tantas ONGs animais, de resgate de animais, tantos lugares que estão precisando de limpeza, de vias, de pintura. Poderiam colocar essas pessoas que são consideradas detratores, infratores, na verdade, para fazer esse tipo de serviço. E beleza, está tudo certo, já cumpriu ali o seu serviço com a União. Agora, prender o Felipe por uma besteira como essa, na minha opinião, é extremamente exagerado. Eu acho mesmo que foi uma decisão exagerada e que poderiam ter repensado melhor. A gente está sem o link do Ítalo para... Voltou? Voltou. A gente teve uma quedinha no sinal, mas só concluindo o que eu estava falando, a família pede que as pessoas orem por ele, na esperança de que em breve ele possa voltar ao convívio. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que está presa há 22 dias. 22 dias. É claro que ele vai ficar abalado. E não somente por isso. Ele estava num hype de um programa de televisão já confinado, vinha de um confinamento que já acabou há quase um mês e que, para ele, se estende. Ele está confinado até agora. Ele está desde abril confinado. Desde março, na verdade, confinado. Então, imagina a cabeça dele como não está. Ele não sabe como foi a percepção dele ali pós-programa. Ele não deve ter conversado muito com a família. Acho que as poucas informações que ele recebeu foram de está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Foi uma planta dentro do programa? Com certeza. Merecia ter saído antes? Sim. Mas isso não justifica absolutamente nada do que está acontecendo agora. A justiça está aí. As leis estão aí para também serem revistas e serem questionadas. É. Embora eu concorde, vou falar o que eu disse da última vez. Também concordo. Não acho razoável uma prisão assim. Mas, pelo outro lado, também a gente tem que falar que o Felipe ele era servidor público e ele estava ciente do que poderia acontecer em caso de diserção. Então, assim, ele assumiu um risco. Porque tem aquela informação de que ele pediu para ser liberado, não foi. Ele apresentou um laudo psiquiátrico, se eu não me engano. E ele tinha que, após 30 dias de ter apresentado esse laudo, voltar lá no local dos militares para fazer essa perícia de que ele realmente não tinha condição. E como ele não voltou depois das férias e não voltou para se apresentar e fazer essa perícia, como eu acabei de dizer, ele foi considerado desertor. Então, assim, ele assumiu um risco também. Como você falou, eu acredito, sim, que tem que ser revisto. Que tem que, inclusive, no texto fala sobre a questão do Ministério Público de não ter mais motivo para ele estar preso ainda. Mas a gente conhece como é demorada a justiça no Brasil, como é moroso. Tudo leva um tempo para acontecer. Enquanto isso, ele está lá preso ainda e com a saúde mental completamente deteriorada pelo que você falou também. Ele já estava dentro de um reality show, sem ver família, sem ver ninguém, e agora saiu direto para a cadeia. Então, é realmente complicada a situação. Essa foi a atualização que a gente teve. A equipe continuou fazendo algumas publicações lá no perfil. Acho que até para movimentar e garantir que ele tem algum sustento quando ele sair da prisão, né? Porque a conta tem que continuar ativa. Mas, no momento, essas são as informações que a gente tem de que ele, de fato, continua preso, inclusive. E qualquer atualização sobre esse caso, a gente vai trazer também aqui no nosso Papo de TV. Aí ficou aquela dúvida, né? Por que será que ele não pediu demissão? Será que ele poderia ter pedido demissão? Já sabendo que era uma possibilidade? Ou, às vezes, é aquilo lá? Mas e se eu saí antes? Pelo menos o emprego está garantido? Então, é importante a gente também saber o porquê das coisas, né? Uma coisa que a equipe dele ainda não se posicionou a respeito. Mas, qualquer novidade, nós vamos atualizando aqui no nosso Papo de TV, tá? Bora girar, então! É hora da gente falar sobre ela! Graciele Lacerda! É hora da gente falar sobre ela! É hora da gente falar sobre ela! É hora da gente falar sobre ela! É hora da gente falar sobre ela!